Música A mini frezadora surgiu da ideia de criar postos de trabalho para ter pessoas com deficiências no mercado de trabalho industrial. Uma frezadora usina, corta e fura materiais diversos. No caso específico da nossa, ela executa as três operações que eu já comentei. No entanto, ela tem algumas adaptações para deficientes visuais. O maior diferencial dessa máquina é que ela se comunica com o operador, dizendo todas as etapas do processo necessário. Peça presa, fecha a porta. Sempre lembrando que a máquina já está pré-programada, adaptada à necessidade da empresa. Ou seja, esse deficiente visual simplesmente vai operar e dá o start para a máquina começar o processo produtivo. Trocando as peças cada vez que o processo for concluído. Processo finalizado. Troque a peça. Para mim, isso foi a primeira vez que eu vi, eu achei legal. Foi fácil. Mais fácil do que mexer no computador, eu sei. E me senti bem mexendo na máquina ali. A nossa frezadora está adaptada para placas de circuito impresso, mas pode ser adaptada para qualquer área produtiva da indústria. Máquina em funcionamento. A máquina funciona com o movimento de três eixos. Esses eixos são movimentados por motores e são controlados por drivers acoplados a uma placa-mãe. Onde nela está toda a programação necessária para fazer a operação de frezagem, furação ou corte. Peça presa, fecha a porta. O processo mais difícil para executar esse projeto talvez tenha sido a parte eletrônica. E a movimentação desses eixos, como a programação e outros demais componentes eletrônicos. Metade do tempo não deu nada certo. Normalmente é detalhes e você tem que ter muita paciência e ir repetindo, repetindo, compreendendo. E o teoria com prática e a união vai acabar um momento, vai dar certo. Vai ocorrer o que você quer, o que você deseja. Mas o pulo do gato foi a percepção da ausência de conhecimento. Ainda há barreiras intransponíveis, necessárias de conhecimento a serem adquiridos. O valor da máquina hoje, para a industrialização, gira em torno de 30 mil reais. Acho que vai contribuir muito na inclusão, né? Para o deficit visual trabalhar no mercado de trabalho. E é mesmo. O processo finalizado. E aí E aí E aí